O Papa Francisco e Jesus Cristo e de Jardias, de Vasconcelos, o Papa Francisco com exuberância refletiu. Não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, justiça com desigualdade social. Não existe fé sem amor, não há amor sem justiça. O Papa não disse nada de novo. Tudo o que revelou é bíblico, especificamente do Novo Testamento. Não existe cristianismo com injustiça. A pessoa pode se denominar cristã, entretanto, na realidade não é. O indivíduo é mentiroso. A fé não coaduna com injustiça social. Os cristãos, que defendem a concentração da renda, são ateus. Usam do cristianismo para enganarem pessoas simples, sem cognição desenvolvida. Portanto, Jesus não aceita o cristianismo determinado pela pessoa enganadora. Pelo fato que a fé propositada não é cristológica. Ou seja, a fé de Jesus Cristo. Desse modo, a pessoa se revela cristã. Entretanto, é apenas mentirosa, enganadora. Jesus como Deus não precisa da fé de ninguém. Jesus aceita a fé da pessoa se ela for justa. A justiça é, sobretudo, econômica. ninguém pode ser da elite favorecida pela miséria, produzida economicamente. Então, Jesus ensina aos apóstolos os ricos não entrarão no céu simplesmente pelo fato de não desejarem a justiça social. portanto, não é possível ser cristão defendendo o neoliberalismo, uma ideologia política que historicamente sempre produziu uma sociedade de miseráveis. A única ideologia política que possibilita justiça social ou social liberalismo. o homem de fé não tem opção ou escolhe uma ideologia política que favoreça ao desenvolvimento com justiça social contrariamente não é cristão. Tão somente um mentiroso com problemas psicológicos. Pois imagina que consegue enganar o próprio Deus. exatamente deste modo que funciona a ideologia de Deus. Todavia, o ateu epistemológico é muito bom pelo fato de ser humanista. Entretanto, o ateu cristianizado, absolutamente dissimulado, tem caráter corroído, inútil ao processo civilizatório. Edjardias divas conselhos. Vamos lá.